Boa tarde Marcos, boa tarde a todos. É isso mesmo, era por volta de meia-noite quando a guarnição de serviço em Salvaterra realizava rondas por ocasião da festividade do sírio daquela comunidade e abordou Gilvani da Conceição Bastos, o vulgo Bisteca. O mesmo é apontado como autor do homicídio ocorrido na vila de Jubim no primeiro dia do ano de 2020. Bisteca já vinha sendo monitorada há algum tempo, necessitando de confirmação da sua identidade devido ter deixado o cabelo e a barba crescerem, mas já estaria frequentando alguns bares, após ter passado um tempo escondido. O acusado foi levado e apresentado para a Delegacia de Polícia Civil em Salvaterra para os procedimentos legais cabíveis. Com imagens de Paulo Sena, Samara Santos para a RBA TV. Com imagens de Paulo Sena, Samara Santos para a RBA TV.